No âmbito da cultura acessível, o Cine Teatro Louletano levou Gil Vicente em ópera A Criança Surdas a acompanhar as cortes de Júpiter. Estiveram duas intérpretes de língua gestual que também serviram para explicar de que forma foi sentido o espetáculo. Em cima do palco, uma peça de Gil Vicente transformada em ópera e numa apresentação de cultura acessível. A língua gestual foi para um grupo de alunos que ouviu tudo de maneira diferente. Vocês também podem conseguir fazer música através do gesto, através das sensações e através das vibrações. Nós temos alunos que têm alguns aparelhos, outros têm implante e até conseguem ouvir um pouco, mas também tínhamos aqui na plateia surtos profundos que não ouvem nada e que sentiam as vibrações. E conseguem ouvir através dos vossos gestos. Conseguem. As nossas mãos cantam. Eu senti-me arrepiada. É muito importante nós conseguirmos sentirmos a música. Foi muito importante. Eu senti o ritmo, um bom ritmo, porque era muito forte. Estes meninos que aqui estão são alunos. alunos da escola EB23S Santo António, em Faro, e eu, há 22 anos, ofereci-me para ser professor de educação musical. 22 anos depois, eu acho que neste momento estou preparado, já me sinto mais ou menos preparado para lhes dar aulas. Tive que fazer uma adaptação enorme, porque a questão de ouvir não existe. Existe sentir. E a minha, portanto, a minha lacionação é vocacionada para os sentidos. É muito importante aqui, há acessibilidade, porque temos o intérprete. Porque as pessoas surdas também gostam de vir e de ver música e ouvir espetáculos e ver teatros. E na verdade, o programa de acessibilidade é trazer toda a gente ao teatro, que é o objetivo de qualquer artista. É ter os teatros cheios, com toda a gente, com todo o tipo de público e que nos vejam. Foi a última viagem destas Cortes de Júpiter. Uma história escrita por Gil Vicente, adaptada e encenada 500 anos depois, por Ricardo Neves Neves. E foi tudo ouvido com o coração.